Mopilube, troca de óleo delivery e tudo no conforto da sua casa ou empresa. Liga agora 35514368. Marmitex da Ivonete, comida quentinha, balanceada e com cardápio variado de domingo a domingo. Disca agora 35510196. Você não vai mais ver nenhuma lágrima cair dos meus olhos. Olá internautas da Geminas TV, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sábado, 4 de junho e acontece mais uma edição do famoso Baile do Cowboy aqui na cidade de Goxopé. Realização do Clube Goxopé e esse ano com uma parceria muito especial que é com a Expo Agro. E hoje teremos também, vocês irão conhecer a rainha e as duas princesas que representarão a Expo Agro. Mas agora aqui ao meu lado, uma das atrações principais da noite que é a cantora Tuta Guedes. Tuta, seja bem-vinda Geminas, um prazer estar falando com você. Muito mais bonita pessoalmente do que no vídeo. E eu queria que você contasse aos nossos internautas um pouco da trajetória da cantora Tuta Guedes. Primeiro é um prazer enorme estar aqui juntinho com vocês. Que delícia estar contando um pouquinho da história da Tuta Guedes. Então, olha, eu comecei com 5 anos de idade. Minha família inteira de músicos. Meu avô tinha uma banda de instrumental que a família inteira participava. Inclusive a minha mãe era a cantora da banda do meu avô. O meu avô tocava sax, violão. O meu outro tinha o sanfoneiro. Então eu acabei me enveredando também por esse lado, né? E eu sou super apaixonada por música. Então eu comecei a fazer banda baile quando já é adolescente. Fazer barzinhos. E até o dia em que eu decidi seguir o rumo da carreira artística. Da onde tudo começou, né? Com a moda caipira, né? Com o meu avô tocava muitas modas caipiras. E comecei a lançar a carreira no sertanejo. Estou há 8 anos no sertanejo mostrando aí tudo que Tuta Guedes tem de alegria. Levando Tuta Elétrica agora pra todo o país. E a galera tem aceitado muito. E isso é muito bom, sabe? A gente fica super feliz. Tuta, conta uma coisa pra gente. Mídia social, WhatsApp, aplicativos estão em alta hoje. E atrapalha o namoro mesmo do dia a dia, como diz a música? Com certeza. Você sabe que teve uma história muito engraçada? Eu estava fazendo a divulgação no sul do país. E estava tocando a música, né? Para, para, para de me provocar. Para, para, vou quebrar seu celular. E eu peguei, olhei para o locutor da rádio e falei assim, que história é essa, hein? Que você anda aprontando. Aí ele ficou sério, branco. Começou assim, Tuta, alguém te contou para me sacanear aqui ao vivo? Eu falei, não, estou brincando. Ele, não, Tuta, porque você sabe que a sua música tem muito a ver comigo? Porque as mulheradas ficam me paquerando aqui na rede social e é um problema lá na minha casa. E outro dia alguém respondeu por mim. Eu falei, que história mal contada é essa? Como assim? Alguém entrou na sua rede e responde? Ele falou assim, não sei. Foi algum hacker? Eu falei, tá bom então. Tá bom, sabe? Em dica que acreditamos, né? Pois é, querida. E aí foi muito engraçado, assim, porque a música se completou exatamente, sabe? Deu muito certo com o locutor, né? E, assim, é muito bom quando você tem uma música, é composição minha essa música, que fala sobre essas brincadeiras das redes sociais e no qual o Hugo e o Tiago participam, né? Que fez parte do meu DVD de 2013. Teve outras músicas também que fizeram bastante destaque, que foi O Ardo Sertão com Sérgio Reis, O Motiver Você com Israel Rodolfo, eu tive uma homenagem que eu fiz para o meu álbum falecido, Você Jamais Vá Morrer Em Mim, uma outra composição minha, que George Israel do Ki de Abelha participa me tocando sax. Então, só coisas boas aconteceram naquele ano. E depois disso, músicas na novela da Record, na Balá Cubaco. Teve duas composições minhas também, a Yannine e a She Drive. E agora Deus me presenteando com essa música, eu descobri que está na novela da Globo, Eta Amor do Bom, fazendo o maior sucesso, a mais tocada. E agora vai embalar muito o personagem, porque ela vai ficar doentinha cada vez mais. E a música vai se destacar muito. E assim, o que é legal na minha carreira é... As músicas que tocam nas rádios são músicas românticas, que estouram na minha carreira. E o show é super elétrico. Então, às vezes, nem eu entendo, se eu acredito. É uma loucura total. E as pessoas, assim, curtem bastante a Tuta Guedes e cada vez mais. E isso, eu só tenho que agradecer a Deus. Agradecer a vocês que divulgam, né, o trabalho da Tuta Guedes para todo o Brasil. Aos fãs da Tuta Guedes que sempre estão aí apoiando a carreira. Porque é tão bom ter fã, gente. É tão gostoso. Inclusive, olha lá o meu fãzinho. Que veio aqui me ver. Ele é daqui de coche-pé. DJ Limão. DJ Limão. Querido. Tuta, primeira vez em Guaxupé? Não, já vim várias vezes fazer rádios. Já fiz show aqui também. Eu fiz o show, foi um sucesso. Foi muito bacana. E agora, voltando aqui novamente, em Guaxupé, essa cidade tão linda, tão incrível, que eu sou apaixonada. Eu me sinto uma mineira, sabe? Eu amo os mineiros, amo a comida mineira. Amo vocês demais, porque vocês me dão muito amor, muito carinho. Isso é bom demais, né? Nossa, não tem palavras para vocês. Tuta, o Baile do Cowboy, que acontece hoje, onde você é uma das atrações principais, é o baile mais esperado do ano pela população de Guaxupé. Esse ano, né, vai estar apresentando a rainha e as princesas da Esporo, que também... Só gatas. Quais são as suas expectativas para a noite de hoje? Olha, estou super energizada já. Super feliz de estar fazendo essa festa tão linda, tão importante na cidade. Com certeza, vai ser sucesso. Vocês vão poder conferir. Vocês vão ficar aqui comigo? O tempo inteiro. Oba! Então, aí vocês vão poder assistir um pouquinho. E a gente trouxe um show incrível para vocês. Elétrico, animado, muito sertanejo. Tudo que está para ir nas melhores rádios. Os melhores sons do Tuta Guedes vai fazer hoje? Tuta, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho de Tuta Guedes, redes sociais, site, fica à vontade para divulgar e informar os nossos internautas para poder acompanhar e conhecer mais. Oba! Então, olha, o meu site é tutaguedes.com.br. É muito importante as pessoas nas redes sociais perguntam, Tuta, onde você vai estar? Então, lá tem a agenda de shows, tem todas as novidades, as notícias da carreira, tem todas as minhas redes sociais. Eu adoro interagir com os fãs, porque eu acho que esse contato é muito importante para a gente aumentar as coisas para melhor. Eu acho que a gente tem que escutar realmente vocês. E eu fico muito feliz com cada passinho, cada recadinho, cada bilhetinho. Sabe, quando vocês vêm e fazem assim para mim no show, é tanto amor que eu sinto com vocês. Muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês. E CD novo chegando, clipe novo que saiu há pouco tempo, daí eu descobri que está lindo. E estamos preparando já um novo clipe e até o final dando meu DVD, hein? Muitas surpresas, hein, gente? Tuta, para a gente finalizar e já para embalar o pessoal, eu não poderia deixar de te pedir uma palinha. Música na Globo. Vamos. Vamos embalar o pessoal? Bora. Essa daqui é a música que eu descobri, o refrão que eu vou fazer para vocês, que está na novela Eta Mundo Bom da Globo, tá bom? Quem souber, canta comigo em casa, vai. Dá pra nascer, quem faça esquecer, cada segundo que eu passei com você. Quem vai perguntar, só quem ama explicar, isso acontece uma vez na vida. Só uma vez na vida. Tuta, muito obrigado. Parabéns, sucesso sempre. Obrigado por esse carinho que está recebendo os internautas das Geminas. Beijo, meus amores. Obrigada. Obrigada. Tem que ligatinho aí, tem mais. Internautas, hoje estamos aqui acompanhando todos os detalhes, os melhores momentos do Super Show da Tuta Guedes. Em seguida, Vaca Brava e também a escolha da Rainha e das Princesas da Esporo 2016. Não saia daí, acompanhe. Venda, troca, aluguel. Empréstimos consignados, financiamentos em geral, é na Andrade Oliveira, corretora de imóveis e financeira.